Vou começar fazendo a preparação da unha da minha cliente. Então, eu vou fazer a assepsia. Passei com o prep. Vou empurrar a cutícula. Vou diferenciar o molde F1, que é esse molde de silicone, daquele molde de unha hiperrealista. O molde de unha hiperrealista, você não pode fazer acrílico pra remoção. Porque o acrílico derrete aquela tipe. Tem que ser esse de silicone. O monômer. Vou usar o monômer da Odissei. Vou passar os preparadores. E agora eu vou fazer a preparação da minha unha. Eu quero fazer uma decoração básica. Então, eu vou começar com o transparente. Como a minha unha já vai sair pronta daqui, então, eu já vou deixá-la preparada da forma que eu quero decorar. Então, vamos começar com o acrílico transparente. Com o meu acrílico ainda molhado dentro do meu molde, eu vou colar a minha florzinha. Lembrando que tem que colocar a florzinha de cabeça pra baixo aqui no molde. Por quê? Porque o que vai aparecer é a frente do seu molde. Então, eu vou colocar aqui duas. Aqui, coloquei a minha decoração. Da forma que você vai fazer, da forma que você quiser. Pode ser com glitter, pode ser com flores secas, pode ser da forma que você quiser preparar a sua unha. Mexa na curvatura, porque o acrílico não precisa de cabine. Aqui, ele já vai secando naturalmente. Então, se você quiser colocar um glitter aqui, qualquer coisa, você pode colocar. E agora eu vou com o meu pó acrílico cover. Aqui na descrição desse vídeo tem um link aonde você pode fazer um pedido de todos os produtos que eu estou usando aqui nesse vídeo. Vou aplicar meu acrílico cover pra dar estrutura na minha unha. Sempre que a gente for começar o acrílico no molde UF1, a gente começa da estrutura da unha pra trás. Então, agora aqui eu faço a estrutura completa da minha unha. Lembrando que o acrílico não precisa ir na cabine. E é muito importante que você conheça a temperatura do seu ambiente antes de começar a fazer o acrílico. E aqui eu vou aplicar. Não precisa apertar demais. E nesse vídeo eu estou usando o acrílico reverse curve da Adore, monômer da Odissei e o DAP lindo da Adore. E o pincel édico número 8. E agora vamos ver se já está seco. Até no molde você percebe pelo barulhinho que o acrílico faz. Vamos remover. Vai apertando devagar. Vai conhecendo o seu produto. 220, 280 de brilho. Esse óleo da Adore aqui que eu gosto muito de usar. Dá uma secadinha. E agora pega a sua lixa, o lado mais liso e bora dar brilho na sua unha. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Comente aqui o que você gostaria de ver nos próximos conteúdos por aqui. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí